Fala, fala, galerinha! Oi, pessoal! Eu sou o Alberto, e esse é mais um Elefante Literário. E como estamos chegando perto daquela estação maravilhosa de calor, né, de sol quente, do verão, a gente trouxe aqui livros para você ler nessa época de verão, de férias, né, livros que sejam felizes, às vezes nem tanto. Vamos a gente dizer aquela piadinha? Qual? Que aqui é geral de verão, que aqui é verão o ano inteiro, ué! Ah, que maravilha! Aqui é um inferno, minha gente. Sério, quem não quer esse Natal, não sabe o que é calor. Não, mas teve uma época, é. Esse ano, principalmente, teve uma época assim que foi boa, foi assim. É, mas... Mas agora, inclusive, tá insuportável. É, tá insuportável. Primeiro livro que eu vou me indicar aqui vai ser Fangirl, de Rainbow Row. Fangirl! Yes! E é muito legal esse livro. Ele é muito leve, ele é muito rápido, ele é muito aquela palavra que a gente ama. Uma leitura muito fluida. E é muito, o netinho até é muito bom. É sobre, são duas irmãs, e aí elas escrevem... Fanfic, né? São assim, as mestres das fanfics e tal. E é um fanfic que é sobre Harry Potter, só que não é sobre Harry Potter. Assim, a gente sabe que é Harry Potter, mas ela não fala que é Harry Potter, entendeu? E é muito legal. Eu não lembro exatamente, assim, detalhes de história, mas... É um livro relativamente grande, acho que tem umas 400 e tantas páginas. Mas é muito rápida a leitura e pra você ler de boinhas, sabe aquela coisa sem preocupação, mas que traz uma mensagem bacana. O primeiro livro, então, que eu vou recomendar aqui pra você ler nas férias e no verão é o livro Faça Amor, Não Faça Jogo. Que, na verdade, não é um livro de história que se passa em verão, né? Seja coisa felizinha e tal. É mais um livro, vamos dizer assim, de regras. Regras não, tipo manual. Tipo, assim, guia de conduta, né? Pra como você tratar as pessoas, tratar todo mundo bem, com amor, não se aproveitar das pessoas e tudo mais, se doar de verdade. Tipo assim, né? Resumindo, bem resumindo. Já falei desse livro aqui em alguma leitura de mês. O card vai estar aqui nos... cards? Tá tudo bom. O link no box na descrição e vocês vão ver eu falando um pouquinho melhor sobre ele. Mas é muito bom, é um livro favorito. O segundo livro que eu escolhi mais não foi nem pela questão da fluidez da narrativa, mas foi pelo ambiente que se passa na praia. Porque tudo é ver, né? Sim. Apesar de eu não suportar a praia, mas que se passa nesse ambiente que é A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Que é uma leitura, assim, é um pouco subjetiva, sabe? Ela não é uma coisa 100% feliz, mas que pra quem gosta de coisas que você precisa pensar um pouquinho mais, eu acho bem bacana, que deixa a coisa meio subentendida, sabe? Então, a personagem principal, ela é uma mulher, assim, bem de vida, já tá com o filho criado, né? Tudo independente, fala... Tudo bom, querido? Eu tô aqui, ó. Meu, que tá gostando muito. E aí, ela resolve passar férias em alguma parte da Itália, que eu não lembro exatamente onde, e ela começa a observar uma família e meio que ficar um pouco obcecada por uma pessoa da família, uma menina que ela consegue se ver muito nela. Não sei se eu vi se não consegue, claro. É, basicamente, é uma coisa meio estranha, quando você fala assim, é um pouco, né? Mas é uma história bem legal, e que eu pretendo, inclusive, ler outros livros dela. Porque ficou uma coisa meio em aberto, assim, aí eu queria saber se é só desse livro, se é, né, de outros também e tal. Por exemplo, eu acho que não tem a mesma vibe, mas, enfim, não é uma coisa tão feliz assim também. É o livro A Ilha, que eu já falei aqui há algum tempo também, eu fiz, inclusive, uma resenha sobre ele. Fiz uma resenha sobre ele? Não sei se... Não lembro, mas talvez sim. A gente já tá numa fase que a gente não tá mais lembrando. Não lembro. Os vídeos que a gente já gravou. Se tiver, vai ter. Se não tiver, também não vai ter. Mas eu vou dizer que é um livro que se passa na Grécia, na Ilha de Creta. Então é o quê? Tem muita praia, tem muito mar, tem muito sol, não tem muita alegria, assim, felicidade, risadas e tudo mais. Porque é uma história um pouco triste, que tem a ver com a lepra, que, na verdade, não tem mais esse nome, né? Não é, não sei nisso, né? Hoje em dia. Existia uma ilha, junto da Ilha de Creta, pra onde essas pessoas eram levadas e elas eram, tipo, afastadas da sociedade pra sempre. Eram tratadas como nada. Tipo assim, o governo não dava incentivo, elas tinham que se virar, as pessoas morriam sem tratamento, sem nada. Aí chega uma pessoa que vai cuidar delas e vai acontecer algumas coisas, algumas pessoas vão ficar tristes, feliz, e a história vai se desenrolar. É um livro perfeito, em minha opinião, que tem uma narrativa maravilhosa. Vitória Islop merece uma nota 10, um abraço e um cheiro. É um livro que eu favoritei também, um livro que eu recomendo a todas as pessoas, que foi uma recomendação, né, do escrito, de Rodrigo Alves. Então, muito obrigado. Ele já, inclusive, recomendou outros livros que eu ainda não li, mas aí dá certo. Tá aí o nosso vibe não tão feliz, então, eu vou recomendar aqui, Estamos Bem, um livro que eu li recentemente, que tem vídeo sobre ele. E é um livro que trata muito sobre luto, sobre perda de pessoas, como você lida com isso. Não é uma coisa muito feliz, mas é... também tem esse meio do praia. É, o que eu queria dizer é uma coisa, porque a gente tá aqui nas férias e no verão, e já, tipo, três livros foram, tipo, ah, não é tão feliz. Não, mas é porque é um livro pra você ler de boinha, sabe? É um livro bem... Tranquilo de ler. Tranquilo de ler, você vai tirar algumas coisas legais também, sabe? É uma mensagem que ele traz, assim, de você saber quando você pedir ajuda, que é tudo bem você precisar de pessoas, e tudo bem você passar por um luto, e cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, a mensagem que o livro passa é muito bacana. Não é um livro triste, exatamente, apesar do tema, e foi justamente por isso que eu coloquei. Porque a autora traz de uma maneira muito sensível e bacana, assim, de a gente lidar com temas tão pesados, mas, ao mesmo tempo, ficar ali com aquele coraçãozinho aquecível. E é um livro rápido também, é curtinho, mas, assim, muito bem escrito. Pois então, agora, um livro feliz, de fato, que tem tudo a ver com férias, porque se passa num período de férias, é o livro 15 dias, escrito por Vitor Martins. Se você é brasileiro e ainda não leu esse livro, não sei o que você está fazendo. Aqui, ali. Tchau. Vixe, e caralho, vai embora. Mas, ei, é muito bom pro livro, porque os personagens... Você lê e pensa que, menina, esse é meu primo, é meu vizinho que está falando comigo, porque os personagens são bem reais, são, como é que a gente diz? Tridimensionais, né? Tem várias facetas, assim, você consegue realmente enxergar os personagens, os diálogos são legais, as tramas, as cenas, as cenas são muito corriqueiras do dia a dia, e as coisas são muito engraçadas, os diálogos, os personagens são super legais, eu amo esse livro, paz. Então deixa aqui embaixo livros que você recomenda, ou que tenham essa vibe feliz, ou que sejam livros tranquilos também pra ler, porque a gente já vai trocando ali umas ideias. E, janeiro, férias... Sim. Diga-se de passagem, a deusa queira, tenhamos muito tempo para botar essas leituras em dia, porque não está fácil, minha gente. E não está, inclusive, né? Pelo amor de Deus, pensando bem, mas vai dar certo. E se você pretende ler algum desses livros, ou outros livros, qualquer um que você queira, né, vai aqui no box de descrição, que tem um link da Amazon maravilhoso, o melhor link que você já viu pra comprar todos esses livros. Não esquece de deixar o seu like, então, e se inscrever no canal se não for inscrito, além de ficar ligado nas nossas redes sociais, porque a gente, tipo assim, né, vamos, vemos e provenhamos. Não somos pessoas sempre, sempre presentes. Mas estamos lá e estamos aqui. Pode entrar em contato com a gente que a gente vai conversar legal. Valeu! 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 Do lado da cabeça. Do lado não. Do lado aqui, ó. Na cabeça. Ok. Seria assim se fosse do lado da cabeça. Eu ia embora. Uma rede, vamos deitar na rede e fazer lá. Mas tem como, a rede passa aqui, ó. Não. Vamos testar, vai ficar super legal. Tá. Tchau, tchau.